Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de aqui galera Estamos eu e o meu inventário aberto, no caso menu de opções do host local Isso mesmo, aqui ó, vocês veem aqui, host local, solo, coloca aqui e já era Velho, é o seguinte, hoje atendendo pedidos de vocês eu vou tá criando um mundo pra jogar com vocês, tá? Ou se vocês tiverem ideia melhor, eu entro no oficial e vocês me passam um servidor bacana pra tá entrando junto com vocês Comentário vai estar aberto Metralha, o que aconteceu com a série Friends, cara? É o seguinte, eu tentei entrar por várias vezes no servidor e não tô conseguindo mais Não consegui mais também falar com o cigano, então não tá dando pra mim entrar Eu acho que numa hora dessa já deu aquele tempo de demolição da base Então não sei se minha base continua lá, então não sei nem se eu vou entrar mais no servidor Mas a minha ideia agora é jogar com vocês, continuar com a série Friends Jogando com os inscritos agora, entendeu? Agora é um foco mais em vocês aí que estão sempre levantando o canal do Tio Metralha E hoje eu vou ensinar vocês como configurar um servidor pra tanto jogar, tanto você jogar com seus amigos e também hostear, entendeu? Por exemplo, você quer hostear, você vem aqui ó, host dedicado de server Quer dizer, você consegue hostear pra outras pessoas entrar, tá? Lembrando que pra hostear aqui nesta parte, host dedicado de server, você precisa de dois consoles, tá? Você precisa de dois consoles, um pra você hostear e outro pra você jogar Mas vamos lá, primeiramente você escolhe o mapa que você quer, né? Tanto faz o T-Arc, o mapa da DLC dos Dragões ou o T-Center Eu prefiro o T-Arc, que é o T-Island, galera E aqui, vamos lá, nível de dificuldade Quanto maior o nível, mais a probabilidade de nascer bicho level alto Isso mesmo, quanto mais difícil, mais bicho level alto vai vir Aqui, galera, o que que eu mudo? Eu coloco só notificar saída em entrada de players e ativar mira Por quê? A mira pra aparecer o xzinho da mira, entendeu? Então isso daí é bem bacana Agora, galera, tem também Aqui ó, exibir jogador no mapa Aqui ó, tem essa parte aqui Onde você exibe o jogador no mapa É... e outra parte também, galera Que eu mexo aqui, quando eu quero tacar Você coloca o modo PVE ou o Hardcore Então essas partes aqui eu não mexo tanto Mas, de vez em quando eu mexo Quando eu tô hosteando o server Aqui ó, então é só exibir o jogador no mapa, tá? Então essas aqui são as partes necessárias Que a gente tá fazendo aqui, tá ligado? Então vamos lá, galera Agora aqui, do outro lado, né? Do outro lado tem o dano do dinossauro Jogador, estamina, tudo um monte de coisa aqui O que que eu mudo? Só a resistência Eu dou uma abaixadinha na resistência E aqui ó, no multiplicador de XP Eu coloco 10x Porque eu vou fazer um servidor 10x Você coloca 10.0 Mudando aqui Vamos lá, velocidade da domesticação, cara Eu vou colocar também um 10x Vou colocar um 10x full Pra ficar bacana Vamos lá 10x Aqui nas outras coisas eu não mexo, galera Porque eu não tô afim de modificar tanta coisa Aqui ó, quantidade da colheita Eu vou colocar um 10x também Pra ficar bacana Como eu havia dito pra vocês Vai ser um 10x full Vamos em regras Regras do jogo, galera Eu não mudo nada Absolutamente nada Aqui ó, se você estiver jogando Num server E tiver essa opção aqui habilitada Ó Prevent Offline PvP O que que acontece Quando você estiver Offline A pessoa não consegue te atacar Beleza? Aqui do resto eu não mexo em nada Também, tá? Algumas coisas mudaram Tá? Mas eu não Vamos dizer assim Eu não quis mudar tanto Tá ligado? Eu não quis mudar tanto Vamos lá Agora vamos no World, galera Velocidade do dia Eu dou uma reduzida aqui Podia ir mais devagar Duração do dia Eu também dou uma reduzida Podia durar mais E velocidade da noite Eu aumento, cara Eu coloco 30x aqui Pra noite passar um pouco mais rápido, né? Quanto mais rápido a noite passar Melhor pra gente, né? Vamos lá, galera E agora Aqui Eu não mexo também em nada Tá? Deixa eu ver aqui Onde é que eu mexo aqui também Ó Lay Egg Intervalo Quanto tempo vai demorar Pra botar o ovo Então eu coloco aqui um 04 Mate Interval Eu também não mudo isso daqui, galera Porque Isso daí é meio relativo Tem vezes que se você coloca mais Ele demora mais tempo E é uma bagunça aqui Egg Hat Speed Que isso daqui no caso É o tempo que o ovo vai maturar Baby Matura Speed Você pode Aumentar, diminuir, né? No caso a velocidade Que ele vai aumentar o nenê Eu coloco 6 Egg Hat Speed Eu posso colocar aqui também, ó Um 6 da vida Ó, o Baby Confu A fome dele, né? Quanto que ele vai demorar pra comer Então eu dou uma diminuída aqui Pra ficar mais fácil Quantidade de saúde e tal Essas coisas aqui Eu não mexo mais também Estatística, galera Estatísticas eu só mudo No peso de todos os dinos Dos Wield Dino Aqui, ó O Tamado Por que o peso, Metralha? Porque o peso é uma coisa essencial Eu gosto De carregar muita coisa Então, ó Você mexendo aqui O peso Fica show de bola Vamos em More aqui More, galera Lembra aquelas perguntas Que vocês fizeram pra mim? Metralha, como que faz Pra habilitar O dano? Quanto de dano Tá dando? Aqui, ó Vocês veem aqui nessa opçãozinha Aqui, ó Show Flotting Damage Test Você habilita Habilitou, cara Já era Começa a contar dano Tá ligado? E aqui É o XP Quanto que ele vai subir De level, tá ligado? Aqui, por exemplo Quanto que vai subir As coisas, tudo Deixa eu ver aqui também Aqui no personagem também Eu coloco o peso E aumento o peso Show Galera, então estamos configurados, tá? Então lembrando aqui, ó Para aparecer o dano O número de dano Tipo 30, 40, 100 É show Flotting Damage Test Então isso daí É uma forma de você Aprender aí com o tio Metralha E aí? Metralha, como que eu faço agora? Eu tenho dois consoles E quero hostear um server Você vem aqui Coloca host, dedicado, server E aceitar Você já começa a hostear Mas como eu não vou hostear o server Assim, quando tem os dois consoles Eu vou no multiplayer não dedicado Então coloca aqui Aceitar E bora lá, galera Então como é que vai funcionar isso daqui, galera? Eu particularmente coloquei aí O servidor para a gente estar jogando Como que vai ser? Eu vou chamar vocês para estar jogando Alguns dias, né? Eu vou colocar Fica ligado Na timeline aí na Xbox Live Porque quando eu for jogar com vocês Meu perfil vai estar online, tá? E eu vou colocar da seguinte forma Bora jogar Friends Aí o pessoal já vai se ligar Que é para entrar no meu mundo Isso daí é para as pessoas do Xbox One Tá? Porque o pessoal está reclamando Metralha, tu não faz Gameplay mais no Xbox Cara, não é que eu não faço O pessoal aí do Xbox One Não está apoiando muito a série, cara Não sei se vocês se ligaram aí O pessoal não está apoiando Do jeito que devia Então estamos aí esperando Para ver o que vai acontecer, cara E eu não sei se é o jogo Que está dando erro Não sei o que acontece De vez em quando ele dá umas travadas, cara Dá uma olhada Aí ele travou Ah, foi? Ou voltou? Ah, foi, galera Aí, ó Aí, galera Vocês podem ver aqui, ó Que eu já estou aqui basicamente Com uma base aqui, ó Só que para ficar bacana O que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar Eu vou me matar Tá? Porque eu vou criar um novo personagem Porque isso daí Não vai ser da forma que a gente quer, cara Eu quero começar do zero de novo Aqui nesse server Como assim, metade? Porque é a série Friends, cara É com vocês que eu vou jogar Então não adianta nada Eu continuar a série aqui, tá ligado? Entendeu? Vamos ver se eu vou morrer afogado aqui Eu vou criar um novo sobrevivente Vou criar um novo sobrevivente E a gente vai começar aqui jogando junto Lembrando que essa daqui é a série Friends, cara Ah, eu sei que algumas pessoas vão falar Nova série Não, continuação da série Porque eu não consigo entrar no servidor, cara Esses dias aí eu tentei entrar A semana inteira eu estou tentando entrar Depois eu tenho que falar com o Cigano Mano, tá complicado Tá muito complicado O pessoal até estranha às vezes Ah, a metade não tá postando tanto Vocês viram Vocês mesmo notaram que na sexta-feira Era pra sair mais um episódio de Friends E eu não consegui Porque eu não consegui entrar no servidor Ele dá erro A hora que eu entro Ele dá um erro e não consigo entrar Algumas pessoas falaram que era bug Outras pessoas falaram que era isso Outras pessoas falaram que era aquilo Então, cara Tá complicado Não tô conseguindo Eu espero aí que eu consiga Ter o apoio de vocês aqui Porque isso aqui a intenção é jogar com a galera Tá ligado? É jogar com vocês, mano Então vamos lá Olha lá, já vão morrer Olha lá, vão morrer Vão morrer, morrer, cara Agora nós vamos criar um novo sobrevivente E vamos começar aí Na batalha, velho Vamos lá Deixa eu ver Criar novo sobrevivente Vamos lá Deixa eu criar aqui uma Uma tiazinha Tiazinha da vida Vamos lá Aê Cor do cabelo Deixa eu colocar aqui um cabelo Bem louco, velho Cabelo bem show de bola Vamos ver aqui Aê, cabelinho assim Cor dos olhos Tá bom Deixa eu ver aqui O que é isso, cara? Ah, o pescoço, cara Olha lá Eu tô mexendo no pescoço Tô achando que tô mexendo em outra coisa Cor da pele aqui, ó Vamos dar uma Fazer uma moreninha aqui Aê Pronto Ahn Aumentado aqui O quadril O quadril aqui Largura do dorso Altura Vamos lá, galera Pronto Pronto, já era Vamos lá Deixa eu colocar aqui, ó Tio Metralha Vamos ver se vai deixar, né Ah, deixou Agora onde é que eu vou nascer, cara? Eu vou nascer Cara, eu vou nascer aqui, ó West, o médio aqui Tem um lugarzinho que eu quero fazer uma base lá Então é o convite pra vocês É a chamada, cara Agora eu quero ver de vocês aí Apoiando aí pra tá jogando com a gente, cara Vamos ver Já nasci aqui perto do pântano Com certeza, é isso? Ah lá, não falei? Já nasci perto do pântano Já tô me lascando, cara Olha, dois, três Quatro comp, velho Aí Já comecei bonito já, velho Já comecei bonito Ixi, agora tem de tudo Atrás do Tio Metralha, velho Tem tudo aqui atrás de mim, velho Vamos lá, vamos lá Vou sair fora desses bichos aqui, cara Estamina tá acabando, velho A estamina tá acabando Mano, você é louco, mano Põe nascer justo no pântano Eu quero fazer uma base ali na frente, velho Só que é um dos lugares mais difíceis que tem, cara Pra tá fazendo Deixa eu ver que não tem nada vindo aqui Deixa eu só recuperar a estamina aqui um pouco Pra mim sair voado, cara Então, galera Espero vocês pra tá jogando junto com o Tio Metralha Lembrando que isso daqui vai ser continuação da série Friends, cara Onde a gente vai tá trazendo Vocês aqui pro servidor do Tio Metralha Onde a gente vai tá trocando ideia Metralha, vai sair a voz nossa? Cara, eu vou tentar chamar todo mundo para o grupo, tá? Onde a gente vai tá jogando, curtindo De boa Caramba, que isso, velho O que que tá tremendo? Ah, tá, é uma girafa Girafa ali, só de boa Cara, um dilo, velho Um dilo Deixa eu recuperar a estamina aqui pra eu correr dele A hora que ele virar Eu vou correr dele Vão lá, vão lá, vão lá Vai, 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 vai Cara, dois dilos, velho Vai, pula, 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 pula Alguém mandou você entrar na água pra nadar, meu? Pronto, galera É aqui, é aqui Sai fora desse lugar aqui, velho Tá cheio de... Olha o tamanho da cobra ali, mano Olha o tamanho da cobra, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu ver aqui É aqui, galera Localização bacana pra tá fazendo a base É onde eu sempre gostei de tá fazendo Quando eu jogava aí com parceiro aí Às vezes a gente sempre escolhia esse lugar, cara Um lugarzinho muito top pra tá fazendo a base Então, bora lá, vamos começar aqui, cara Deixa eu já pegar um pouco de coisa aqui Só tem que ficar meio atento pra não ser atacado aqui logo de cara, velho Deixa eu aumentar aqui um pouco O peso Vou aumentar o peso por enquanto O dano tá normal Deixa eu ver aqui Machado Vou fazer Vou fazer uma base de palha já, galera Pra gente já tá E vou ver se eu consigo já fazer a cama Liberar o baú Caramba, velho Olha o tamanho desse bronto, mano Não, não é pra fabricar não, cara Ah, fabriquei, tá bom Vamos lá Vamos lá Vai, usa aí Show Vamos usar a picareta aqui Vamos pegar um pouco de palha Vamos fazer a nossa base aqui Caramba, esse bichinho aí tremendo Ah lá, lá na frente Tá vendo um raptor? Coisa linda Ia precisar de pegar lasca Ah não, dilo, dilo, dilo Deixa eu pegar um pouco de lasca de pedra aqui Tem um raptor ali atacando a tartaruga Aqui é um lugarzinho muito bom pra ter raptor Pra ter de tudo, cara Só não tem bicho que a gente precisa Como assim, metralha? É bicho tranquilo, calmo, né, mano Deixa eu ver se eu acho uma pedra aqui Só pra me arrancar umas lascas aqui Pra eu fazer o que eu preciso Eu só quero fazer uma achar Ah lá, ali na frente Aqui tem uma tartaruga Olha lá, outra tartaruga Qualquer coisa a gente começa a base de lá pra cá Vem meio devagarzinho, tá ligado? E galera Vem jogar com o tio metralha aqui Vem apoiar a série aí Que a gente vai dar continuidade aqui Não importa o quanto Algumas pessoas eu sei que vão falar Mô, metralha Não é legal Vamos jogar tal, assim, assim Cara, dicas serão bem-vindas A gente vai aceitar dicas Nossa, não quebra essa daqui, velho E tem um carne ali na frente O carne tá que tá boladão Vamos ver se eu acho aqui alguma pedra Só preciso de uma pedra, cara Uma pedra pra me tá quebrando Cadê, 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 cadê Uma pedra só, cara Sem, sem Eu só não posso achar aquele Aquele bichinho lá Vocês viram, né? Vamos lá, vamos lá Pedra, pedra, pedra Isso, galera Vou pegar algumas lascas aqui Show da bola Agora dá pra me fazer o machado Eu acho, né? Dá Pronto, galera Agora o básico a gente já tem Que é o machado O machado E a pedra aqui, cara Deixa eu ver aqui Vamos lá Tá, beleza Opa Pronto Já tamo com tudo aqui na mão, galera Agora é só Começar a fazer aqui O nosso empreendimento, cara Deixa eu tirar aqui Vou pegar um pouquinho de fibra, cara Então precisamos pegar fibra também Olha lá A fibra temos Vamos conseguir mais um pouco de fibra Aê Show da bola Já tô pesado, cara Deixa eu aumentar o peso Que eu não quero Ter problemas Peso Aumentar a estamina Ó, já dá pra fazer a casa de pedra já, cara De pedra não De madeira, né, metralha Deixa eu ver aqui Show de bola, galera Agora vamos ver o que a gente consegue aqui Deixa eu ver aqui Quantas fundations Três fundations, cara Deixa eu fazer uma fogueira Deixa eu pegar madeira agora, galera Que eu sei que eu tô precisando de madeira Pra tá fazendo as coisas aqui Aí sim, hein Só subindo de leve Nossa, achei que era uma ave do terror Aquele bichinho ali, cara Vamos lá, vamos lá Vamos fazer aqui, cara Deixa eu pegar a palha agora Vamos lá Vamos lá Pronto Sai daí de perto de mim, tio Não vai querer vir com graça, não Tô na paz Tô na boa Craftar mais uma Parede Vou craftar as nove Pronto Acho que eu vou fazer a base por aqui, galera Só pra gente Dar uma continuidade aqui Deixa eu ver Tem um carna ali na frente Depois a gente vai ali pra frente Não é verdade? Depois a gente vai ali Deixa eu só terminar a base aqui mesmo Vamos fazer aqui mesmo Deixa eu colocar a base aqui Boa Agora eu vou colocar aqui Vamos lá Colocar mais Opa Vamos lá Aqui Aqui E aqui, galera Agora é só fechar aqui Vamos lá Aqui Cara, agora eu tenho que pegar o resto das coisas Deixa eu pegar o resto da madeira aqui Como tem bastante aqui Tem excesso Vamos pegar a madeira aqui, cara Não sei Eu acho que precisa do que? Madeira e palha? Deixa eu ver aqui Já fiz aqui Deixa eu ver o que precisa Fibra, cara Precisamos de fibra Fibra é complicado, cara Fibra é complicado, né? Vamos pegar fibra aqui Fibra, fibra, fibra Fibra é bom Fibra Vamos pegar mais fibra aqui Vou pegar as coisas aqui, galera A gente vai ajeitando A gente vai ajeitando aqui devagarzinho Então, servidor, galera Dá pra vocês entrar? Dá sim Só da join, cara Eu vou deixar o perfil online Como eu havia dito Dando continuidade aí Na série Friends Porque é o seguinte, cara Eu não quero parar com a série E agora E aí eu tive a ideia De colocar a galera Pra jogar junto Isso mesmo Vocês aí Eu não sei quantas pessoas Eu acho que suporta Oito pessoas aqui Então oito pessoas De vez em quando Vai estar entrando Aí vai falar assim Ah, metralha Eu não vou conseguir entrar Metralha Como assim? Você consegue sim Deixa eu terminar De fazer isso aqui Beleza Show de bola Temos mais duas paredes aqui Beleza, galera Já temos aqui Deixa eu fazer o resto aqui Deixa eu ver O batente Deixa eu ver Quantos que dá pra fazer isso aqui, cara Dá pra fazer só uma Só uma plataforma, velho Já coloquei a parede Pronto Deixa eu ver Dá pra fazer Ah, eu fiz só uma aqui, né, galera Deixa eu ver aqui Pronto Só tá faltando mais um pouquinho aqui Deixa eu ver o que tá faltando, cara Deve tá faltando madeira, né Porque palha a gente tem bastante Deixa eu ver aqui Vamos lá Vamos pegar madeira Palha Tem um raptor ali, cara Vocês viram ali, né Vocês viram ali, né Fazer mais uma Mais uma parede Já era Deixa eu ver aqui Pronto Mais duas E a gente fecha a base Vai lá Fez Pronto Já fez, galera Já era Pronto Fechamos a base Agora, galera Deixa eu comer um trem aqui O bichinho tá com fome aqui Não pode deixar sem a comida Então vamos lá Vamos comer aqui Vamos tá finalizando o vídeo Então é o seguinte, galera Eu sei que vocês São zica, cara Então ajuda a gente aí nessa série Apoia essa série nossa aí Porque é o seguinte Não é uma Não tô começando uma nova série Eu apenas não consegui entrar mais no server Então eu preferi Não parar com a série Então a gente vai continuar É como se a gente tivesse Apenas dado o hype no server Entendeu? Então isso daqui Vocês vão poder entrar sim, metralha Vocês vão entrar Vão curtir aqui junto com a gente Então, mano Não esquece, né Aquele likezinho maroto Aquele favorito Ajuda a gente aí Mano, o principal, cara Tire suas dúvidas Aproveite tirar suas dúvidas Porque é basicamente É isso que eu quero que vocês façam Tire as dúvidas E aproveite, beleza? Metralha Gamer Com mais um vídeo pra vocês